Vamos agora ao comentário de Arnaldo Jabor. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, se não, decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os três poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos, a tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos, como, por exemplo, a luta contra o projeto de emenda constitucional 37, o PEC 37, que será votado na semana que vem, para limitar o Ministério Público, que defende a sociedade. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república.